O Filho, o Salvador, de sempre, Vem descansar em mim, E confere em Jesus e ver, Com fosso e paz sem fim. Foi ao Jesus inigre, Meu Cristo e o coração, Abre e paz, abenço-se, Achei com o som do céu. Ouve o Salvador, Jesus, A vida fonte ao sol, Vem descansar em mim, 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 Ouve o Salvador, de sempre, Amém.